Alô galera, aquele abraço terminou agora na Vila Belmiro, vitória do Santos pra cima do Bragantino. Você vai dizer, tá, mas o que interessa isso aos gaúchos, Paulinho? Interessa muito, principalmente, ao Grêmio e também, ao Juventude. Grêmio e Juventude que brigam contra o Santos, contra o Bahia, contra o São Paulo, contra outros times, pelo não rebaixamento, pra escaparem do rebaixamento. E com a vitória do Santos sobre o Bragantino, agora o novo balizador por aproveitamento, décimo sexto colocado, é o Bahia, que tem 40% de aproveitamento. O Bahia joga nesta quinta-feira à noite, sete horas, contra o Flamengo no Maracanã. Por enquanto, nesse exato momento, com o término do jogo do Santos, vitória na Vila pra cima do Bragantino, a exigência pra escapar do rebaixamento está em 46 pontos. Mas já vou dar um spoiler aqui. Ao final da rodada, que vai ter Fortaleza e São Paulo nesta quarta-feira, que vai ter Flamengo e Bahia na quinta-feira, certamente não teremos esta exigência de 46 ao final da rodada. Ou vai cair, baixar pra 44, pra 45, ou subir para 47. Projeção a partir de agora, o que principalmente o Grêmio tem que fazer pra escapar do rebaixamento? Na sequência, 9,5 em Caxias do Sul, o Juventude enfrenta o Internacional. Antes da bola rolar em Caxias, Juventude tem 30 pontos. O Grêmio tem 29, um a menos que o Juventude. Daqui a pouco eu vou analisar esta e outras questões aqui no Plantão do Paulinho. Antes disso, aqui embaixo, pessoal, no primeiro comentário fixado, tem o link da KTO. Acessa o site da KTO, é kto.com, kto.com, te escreve lá, faz o teu primeiro depósito e usa, ao fazer o primeiro depósito na KTO, o código promocional Paulinho. Tá aqui embaixo, pra você ganhar 20% de bônus no primeiro valor depositado. É kto.com e o código é Paulinho. Vamos lá então, pessoal. Vitória do Peixe na Vila Subbergantino. O Bahia, nesse momento, é o balizador, tem 36 pontos em 30 jogos. Atua amanhã à noite, quinta-feira à noite, contra o Flamengo, no Maracanã, às 7 horas. Em 30 jogos, o Bahia conquistou 9 vitórias, 9 empates, perdeu 12 partidas. Se o Bahia ganhar todos os jogos até o final da competição agora, vai chegar a 60 pontos. Vai escapar fácil, fácil, no rebaixamento, vai brigar por libertadores da América, né? Vamos combinar que isso não acontece, né? O Bahia, que tem 40% de aproveitamento, se mantiver até o final da competição este aproveitamento atual, vai terminar o campeonato. A ACBF mudou a data de término do campeonato. Não vai ser mais domingo, dia 5 de dezembro, e sim na quinta-feira, dia 9 de dezembro, o encerramento do Campeonato Brasileiro. Então, se o Bahia mantiver este aproveitamento atual até o final da competição, vai terminar o campeonato com 46 pontos. Então, nesse momento, seria este ou esta a pontuação que estaria balizando para os clubes escapar do rebaixamento. Mas eu falei antes, né, que ou teremos 44 ao final da rodada, 45 ou 47. Vamos lá, então. Agora começa a interessar os outros jogos. Se o Bahia, que joga nesta quinta-feira à noite no Maracanã, 7 horas contra o Flamengo, perder para o Flamengo, a rodada termina com 44 pontos como exigência. Porque aí, se o Bahia perde para o Flamengo, vai ter 38,7% de aproveitamento e com esse aproveitamento chegaria a 44 pontos ao final da competição. Perfeito? Então, seria a exigência para o Grêmio, por exemplo, somar mais 15 pontos a partir de agora. Se for 44 a exigência, o Grêmio tem 29, tem que somar mais 15 para escapar do rebaixamento. 15 em 24, 62,5% de aproveitamento. Teria que fazer para escapar do rebaixamento com 44 pontos de exigência, que é a exigência atual, que era, pelo menos, até o Santos ganha do Bragantino. Se for 44 a exigência com a derrota do Bahia para o Flamengo, o Grêmio vai ter que fazer campanha de terceiro colocado de Flamengo, a partir de agora, para escapar do rebaixamento. O Flamengo tem 62,1% de aproveitamento. Ele teria que fazer 62,5%. Eu fiz um levantamento nos últimos jogos do Grêmio, os oito jogos anteriores, contando com a vitória sobre o Fluminense para trás. Nos últimos oito jogos, o Grêmio fez apenas 6 pontos, 25% de aproveitamento. Foram duas vitórias, nem um empate e seis derrotas nos últimos oito jogos. Se o Grêmio repetir essa campanha dos últimos oito jogos, vai cair. O Grêmio tem, num momento, 29 pontos. Mas 6 chegaria a 35, teria que fazer 44. Perfeito? Juventude que joga contra o Inter. Antes da bola rolar, no Giacone, 30 pontos para o Juventude. Para chegar a 44, teria que fazer mais 14. Então, se o Grêmio precisar fazer mais cinco vitórias a partir de agora, para escapar do rebaixamento, o Juventude teria que fazer mais quatro vitórias e dois empates. Repito, se o Bahia perder para o Flamengo, aí teremos 44 pontos, ok? Isso é se o Bahia perder para o Flamengo nesta quinta-feira. Vamos a outro cenário. O Bahia não perde para o Flamengo. O Bahia empata com o Flamengo nesta quinta-feira. Bom, a exigência, terminaríamos a rodada com a exigência de 45 pontos para escapar do rebaixamento, certo? Porque o Bahia, com o empate, chegaria a 39,8% de aproveitamento, que daria a ele, Bahia, 45 pontos ao final do Campeonato Brasileiro. O Grêmio, que hoje tem 29, para chegar a 45, teria que fazer a partir de agora 16 pontos em 24, que daria 66% de aproveitamento. O Flamengo tem 62%. Olha a exigência para o Grêmio. Se o Bahia empatar com o Flamengo amanhã, 45 pontos a pontuação de exigência para escapar do rebaixamento, certo? Se faltariam, então, 16 pontos para o Grêmio, com 45 como balizador, seriam 5 vitórias e 1 empate em 8 rodadas. Para o Juventude, que essa é a bola rolar para a Inter Juventude no Jacone, Juventude com 30 pontos, faltaria a ele Juventude, mais 15, mais 5 vitórias em 8 jogos. Deixa eu trocar a tela agora para projetarmos o pior de tudo. Se o Bahia vencer o Flamengo, para ter uma ideia, se o Bahia, que hoje tem 36 pontos, se ele vencer o Flamengo, ele vai a 39 pontos, certo? E aí é o seguinte, pessoal, aí tem um cenário. Com a vitória do Bahia, se o Bahia vencer o Flamengo, vai entrar outro cálculo aqui, outro jogo na dependência de pontuação, que é o jogo do São Paulo com Fortaleza, esta noite ainda, fora de casa, no Castelão. Se o São Paulo perder para o Fortaleza, o Bahia vence, já tivemos a vitória do Santos, atenção, já tivemos a vitória do Santos para cima do Bragantino. Se o Bahia vencer o Flamengo e o São Paulo perder para o Fortaleza, a exigência vai ser 45 pontos, como eu não passei antes. O Grêmio teria que fazer 16 para escapar e o Juventude 15. Se o Bahia vencer e o São Paulo empatar ou vencer o jogo desta noite lá em Fortaleza, a exigência sobe para 47. Terminaríamos a rodada com 47. Aí o Grêmio teria que fazer 18 pontos em 24 para escapar, ou seja, 6 vitórias em 8 para escapar do rebaixamento, que daria 75% de aproveitamento. Nem o Galo fez isso na competição, o Galo tem 72%. Então se, repito, se o Bahia vencer, se hoje à noite o São Paulo pelo menos empatar com o Fortaleza, e o Bahia vencer nesta quinta-feira à noite no Maracanã e o Flamengo, a exigência sobe para 47. O Grêmio teria que fazer 18 pontos em 24, que daria 6 vitórias em 8, e o Juventude que tem, antes de jogar contra o Inter, 30 pontos, teria que fazer 17, certo? 5 vitórias e 2 empates para escapar do rebaixamento. Então, todo mundo secando o Bahia principalmente. Se o Bahia vencer, repito, se o Bahia vencer, poderíamos fechar a rodada. Ou com exigência de 45 ou de 47 pontos para escapar do rebaixamento. É certo que vamos fechar a rodada com a vitória do Santos sobre o Bragantino com 44 pontos, 45 ou, na pior das hipóteses, com 47 pontos para escapar do rebaixamento. Na sequência, eu volto para analisarmos as outras partidas, tem o Inter contra o Juventude, e as outras partidas desta rodada que está em andamento do Campeonato Brasileiro. Até mais, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho